Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês e no vídeo de hoje a gente vai fazer um teste prático de disparos com a luneta que é uma filmadora, é a Handback 789 Pessoal vamos lá então, eu vou aproveitar fazer um teste prático com a luneta durante o dia 10 metros vou aproveitar a cronografar a arma, esse cano é um cano 635 de 18 polegadas, essa Tiger é uma Tiger do meu filho convenci ele a colocar o pistol grip preto, coronha preta, tudo porque aparece menos sujeira eu falei, olha, a cor areia não está ficando legal não, então voltamos para a cor preta válvula reguladora, ela foi modificada, tá? válvula reguladora foi modificada, então se você quer saber mais detalhes, deixa seu like se inscreve no nosso canal para eu mostrar os detalhes para vocês, para vocês não perder como é feita essa modificação essa modificação pode ser utilizada no 635, 762 e 9mm, fica show de bola ela está com 240 bar aqui e a saída dela está regulada para 130, tá? a gente vai utilizar o chumbo H&N Field Target Trop, que é de 19.91 gramas e é de 1.29 gramas então vamos para o teste prático aqui, o cronógrafo já está ligado e vamos ligar aqui o equipamento para filmar aperta o botão ligar, deixa ele um pouquinho apertado, já vai aparecer o welcome pessoal, eu já vou colocar para filmar aqui, para vocês verem algumas coisas, tá? já está filmando, está tudo cronografando, vamos ver aqui agora está batendo sol lá no alvo, ok? está batendo sol no alvo lá vou tentar, vou desligar, vou ter que fazer um ajuste que está batendo muita luz lá vamos ver se consigo focar aqui para melhorar para vocês infelizmente vou ter que abaixar a exposição aqui, tá bom? então vou ter que desligar, vou apertar e segurar aqui, botão e vou lá no exposição, vou colocar exposição menos 3 vocês vão ver só que agora melhorou bastante lá, tá? vamos voltar aqui para o ajuste e vou segurar aqui para voltar lá vou colocar para filmar, bateria baixa, ô meu Deus vamos colocar o powerbank aqui recomendação minha aqui, quando for comprar isso aqui, compra baterias extras você não compra um powerbank sobrando, tá? enquanto ele falar que a bateria está baixa, ele não filma, pessoal vamos só ver se o cronógrafo está funcionando enquanto ele dá uma carguinha lá com o powerbank vamos efetuar um disparo aqui no primeiro estágio, cá em baixa em baixa 801 fps, tá? 803 um chumbo de 19.9 vamos em alta agora 984 é uma porrada, hein? uma porrada mesmo vamos esperar dar uma carga na bateria aqui, vamos ver o que vai acontecer, tá bom? o pessoal já deu uma carguinha aqui na luneta, né? na filmadora então vamos voltar aqui já efetuei dois paros, um deu 800 fps, que dá em torno de 38 joules e outro disparo deu 984, que vai em torno de 58 joules lembrando que esse chumbo aqui é um chumbo leve, tá? um chumbo de 19.81 de grains, tá? que dá 1.29 gramas então é um chumbo leve para 6.35 mas é um chumbo bom para fazer abates de aves galinha, pato, paturi, tudo que vocês imaginarem aí aves aí até, vamos falar aí até 5 kg aí, abate tranquilo, tá bom? eu vou zerar o cronógrafo aqui zerei o cronógrafo lembrando que eu vou efetuar disparos em alto tá? só em alto para a gente ver o rendimento da arma ver o agrupamento lá com esse chumbo e vamos ver como se comporta a filmadora, tá? vamos ligar ela ó, eu já dei uma pequena regulada nela, é muito fácil já ajustei aqui o abrilho dela, né? a exposição à luz durante o dia você tem que deixar, que nem hoje está bem claro mais 3, para você poder ter uma nitidez lá, tá bom? e se for de noite menos 3 para entrar bastante luz então vamos lá, muito bacana vou colocar para filmar está filmando vamos atirar só em alto para a gente ver o rendimento, tá? vamos ver lá como é que ela se comporta dá uma melhoradinha no foco aqui olha lá, ficou bom, bem nítido R$ 990, só pancadão, hein? R$ 984 R$ 992 R$ 984 bem reguladinha duplicou vou tirar o boné, tá me atrapalhando um pouco aqui já foram 12 disparos, tá? mantendo a média de R$ 985 moço, tem ar ainda cara, tá muito regulada essa válvula muito boa vai, tá, 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 tá... tá, 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 tá... O que é isso? Agora deu uma queda aí na velocidade de 975 967 947 944 Bom pessoal A pressão já igualou aqui Então aqui já está com 130 E aqui já está com 130 Então a válvula regulador já está igual Lembrando que eu fiz dois disparos Para testar a primeira aqui Mas o que acontece? Vamos ver aqui a média Desses 20 disparos Máxima 992 Mínima 944 Média de 981 Isso vai dar 58 joules Com chumbo de 19.91 grains Dá 58 joules Moço, está bom demais 20 disparos Constante Está bem constante mesmo O agrupamento Lá um dedão Um pouquinho mais que um dedão lá Não é o chumbo que ela mais gostou não Mas não tem problema Isso aqui é apenas o primeiro teste Para a gente testar tudo isso aqui Nós estamos testando tudo Então vamos agora Efetuar mais uns disparos em baixa Em outro ponto lá Para a gente ver Deixa eu mudar aqui Vou deletar isso aqui Vamos ver quantos disparos a mais Ela dá até chegar em 80 bar 80 por aí vamos ver 915 Em baixa Olha só que maravilha 917 900 896 Deu 26 disparos Já A válvula já não está regulando direito Está com 100 bar aqui Não está regulando direito não Mas são 26 disparos aí Na verdade dá mais Dá 30 disparos Dá 30 disparos aí Mais 20 disparos regulados Lembrando que esse cilindro aqui É um cilindro de 140 cc O ideal seria colocar um cilindro aqui De 350 cc no mínimo Que aí você teria 140 vezes 2 280 Você teria quase 3 vezes a autonomia Quase 3 vezes a autonomia Então você pularia aproximadamente 80 disparos regulados Porque o cilindro da China Ele aguenta 300 bar Então o que acontece 300 bar 350 cc Você vai chegar de 80 até 100 Disparos regulados aí Tranquilamente E essas válvulas reguladoras da China São muito boas E o que acontece Se você fizer a modificação certa Você consegue Extrair muita potência dela Em baixa pressão No caso aqui Ela está com 130 É uma baixa pressão Se eu quiser aumentar a pressão Por exemplo Para 140 Ela vai aumentar um pouco mais a potência Vai diminuir o rendimento Vai diminuir a quantidade de tiros regulados Mas vai ficar show de bola Então Na minha opinião A luneta está aprovada Não desregulou Pelo menos Aparentemente Com os disparos Não desregulou E vamos para mais testes Então Fiquem aí Para o próximo vídeo Vai ter mais testes Muito obrigado E até a próxima Valeu